Bom dia pessoal, no vídeo de hoje eu trabalharia a temática, a corrupção no Brasil. Somos uma república que já nascemos corruptos, porque o nosso regime republicano nasceu para atender a interesses de uma classe agrária que se sentira traída pelo império. Por não terem recebido a indenização que os mesmos julgavam merecer como contrapartida do processo abolicionista. Desde então, ainda que nosso país tenha se industrializado com o excedente da produção do café, a nossa república ainda é uma república de privilegiados, que uma casta maldita sempre governou de fato essa nação. E não importa o governo, todos eles serviram aos interesses desses grupos. Desde a primeira fase republicana, quando o Brasil ainda se chamava Estados Unidos do Brasil, no governo da República das Espadas, passando pela República Velha, pelos governos Vargas, Dutra, Jânio Quadros, Café Filho, Juscelino Kubitschek, ditadura militar, redemocratização, Colo, 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 Itamar, Fernando Henrique, os governos Fernando Henrique, Lula e agora o governo Dilma, todos esses rezam na cartilha dos grupos que sempre mandaram nesse país. E outro detalhe, a esquerda de fato no Brasil não existe, existe apenas somente como discurso para eleger pessoas mal interessadas para manipular o povo. Quando viram governo, viram de direita, porque a esquerda em si, ela não combina com os governos de estrutura capitalista. Enfim, somos uma república que tem uma ordem de privilegiados, que concentram riqueza em suas mãos e os políticos são apenas peças de xadrez no jogo sorte dos meios. No mais, tenha um bom dia.